Ei coelhinhos, vocês conhecem a MineBR? Não? É o primeiro link na descrição, você que é sempre aqui seu Minecraft, mas eu acho Minecraft muito caro, meu Deus, o Minecraft vai ser muito caro aqui no MineBR Você consegue Minecraft por um precinho super bacana e você ainda tem como ganhar Minecraft grátis Você só precisa ter pontos no site e com esses pontos você consegue abrir a caixa aqui, olha, dá pra mim abrir testando E, meu Deus, é sério, é o primeiro link na descrição, super recomendo, MineBR.com e é nóis, galera, primeiro link na descrição Ei, galerys, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é coelha E eu tô aqui pra fazer mais um vídeo e dessa vez um vídeo sensacional de Minecraft Eu não sei se é assim que pronuncia como sempre, devo estar todo muito errada Bom, galera, já queria que vocês avaliassem com vocês, se você não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho pra você saber quando vai ter vídeos novos, tá bom? Queria ir pro mundinho lindo e maravilhoso aqui E vocês tão ligado como é que funciona? A gente tá numa ilha e tem um tubarão aqui E o tubarão quer pegar a gente, o tubarão não quer que a gente sobreviva porque tá no meio do nada, né? Ai, barril, 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 preciso, necessito Necessaire, aí Vai, 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 acho que tem que ser um pouquinho pra cá Eita, não, não, não deu Ok, aqui Ai, vai, 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 vai Misericórdia, peguei um Barril é muito bom, gente, ele veio um monte de coisa Muito bom mesmo, sabe? Deixa eu pegar aquele ali agora Eita, meu Deus, não foi, não foi Calma, gente, tô aprendendo a pescar ainda, sabe? Eu não sou uma pescadora profissionais Peguei, ok Aí, consegui um monte de coisa Agora a gente precisa fazer copo Eu preciso de um copinho pra mim Aqui, um copinho E eu preciso de um negócio pra esquentar água aqui E que mais? Só Acho que só, né? Uhum, acho que só Vou colocar você aqui Meu Deus, eu tô com medo Ai, meu Deus Sai, sai, sai Gente, deixa eu pegar Vou botar o fone Porque nem eu consigo ouvir Não, onde ele tá, véi Senão eu não consigo ouvir nada Ok Agora a gente pega a água E bota a água aqui Aí, beleza Deu certo Deu certo Não consegui fazer dar certo Nossa, eu tô morrendo de sede Misericórdia Eu preciso fazer também Alguma coisa pra mim pegar Peixe Peixe, pegar Uhum E, e O que mais que eu posso fazer? Eu queria fazer também Esse negócio aqui Como é que faz esse negócio aqui, gente? Ai, meu Deus Ai, meu Deusinho Ainda não tá pronto Meu Deus, eu tô com sede Eu tô com sede Eu não vou morrer de fome Eu não vou morrer de fome Não vou morrer de sede, não, né? Deixa eu pegar você Ai, não dá O que que eu preciso? Deixa eu beber água primeiro Vai Aí, beleza Aqui E já bota aqui de novo É Eu preciso disso daqui, gente De machado E tá faltando Não tá faltando nada hoje O que que tá faltando? Cara, eu sou horrível nesse jogo Eu sou horrível Mas a minha meta é fazer a mansão Uma mansão aqui nesse negócio Eu vou ter uma mansão nesse negócio Escreva o que eu tô dizendo Eu vou ter uma mansão Uma 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 Ai Ui Que medo Cadê? Água Aqui Ok Coloca aí Vai botando mais água 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 bastante Água bastante É triste, né? Água bastante Vai pegando água bastante Deixa eu tentar pegar aquele negócio ali Que a gente vai precisar Ai, não Cara, eu sempre aperto o botão errado Aí, peguei Ai, não Tá ficando a noite, gente Eu tinha esquecido Quanto é horrível A noite esse jogo É muito horrível Que eu não consigo enxergar nada E a gente não tem nada ainda Pra clarear Meu Deus, gente Eu tô bem triste, na verdade Aê Aê Ok Isso aqui vai ser a nossa salvação Provavelmente Tá ficando muita noite, velho Tá ficando muito A noite Aê Dá pra craftar agora As corby E Vamos pegar isso aqui E pé Já fizemos Também Eita, meu Deus Eu preciso de corda Eu preciso de corda Ok Vamos fazer Eu tô com medo, velho Porque a noite é muito tenso aqui, velho É muito tenso Ok, vamos lá Cadê? É esse Aqui Ai, beleza Só deu pra fazer um, velho Só deu pra fazer Eu tô com medo Bebe, meu anjo Bebe Bota aí de novo Acende essa luz Acende E vamos pegar Agora a gente precisa fazer isso daqui, gente Que é pra gente fazer comida Ih, a gente precisa de muita coisa Meu Deus Ai, como eu odeio, gente Eu odeio Ok Ah, um barril ali Um barril Barril Ah, ele vai passar por aqui, né Ai, meu Deus Olha isso, gente Dá muita agonia Opa Aê Peguei Ah, uma de corda só Beleza, beleza Por enquanto vai só sobrevivendo com água mesmo Meu irmão Tu não pode morrer de fome, não Vamos comer um peixinho, vai E depois eu pesco mais Aqui não vai dar certo, não Não vai Gente Mas o peixinho não, tipo Não pega nada Ai, meu Deus Ai Ai, ele levou minha água Jesus amado Como eu odeio esse jogo Olha isso Eu tenho quatro quadradinhos só De negócio E tá muito à noite, velho Eu não consigo ver nada Eu tô com muito medo Jesus amado Eu preciso de comida Eu preciso de água Mano, eu não consigo Ai, pelo menos isso daqui eu consegui Eu vou colocar você aqui Eu não posso colocar no meio Senão eu perco nenhuma coisa, né Percebi isso, tá Aprendi isso agora, meus anjos Ai, deixa eu pegar isso aqui Aí, peguei Beleza Peguei um peixinho também Ou não Não, não peguei não Ai, misericruz Crudiane Tubarãozinho, fique longe Tá bom Me deixa Me deixa sobreviver aqui Que tá triste Sobreviver sem Ai Ai, eu caí na água Meu Deus, meu Deus, meu Deus Como eu tenho medo De escuro Tá amanhecendo Eu sinto que a gente vai conseguir Sobreviver aqui De boa Consegui pegar meu negocinho De água de novo Opa Pega isso aqui Volta aqui, meu anjo Colocar você aqui Ok E agora meu copo Cadê? Meu Ah, ele levou meu copo também, né Meu anjo, não basta levar Todas as minhas coisas não, né Não basta Gente do céu Eu vou morrer Pega água Bota água E coisa logo água Aguinha do céu Eu nunca te pedi nada Mano, eu sou muito horrível Nesse jogo, gente Eu queria dizer Que eu não vou trazer Mesa Rafter no meu canal Tá bom? Que eu sei Eu tenho muito cagado Nesse jogo Pô, um barril, um barril Pega barril Ai, pega Eu sou muito boa Aquelas Acabou de falar que é ruim E agora vamos que é boa Enfim Ai, misericórdia Ele tá aqui Ele tá aqui Eita, eu quase pesquei O tubarão Quase peguei o tubarão Deixa eu botar Um negócio maior aqui Pra mim poder proteger Minhas coisinhas aqui Porque eu sei Mas isso não dá mais Eu preciso de mais madeira Eu preciso de mais tudo De mais tudo Vai pescar, meu anjo Vai pegando enquanto isso, ó Mutiuso IP, fi Que é mutiuso Mutiuso Peguei o peixe, ó Agora já bota aqui pra comer Já, pra não comer Eu não quero Eu quero chegar à noite E ter alguma coisa Pelo menos Nessa noite aqui ainda Eu preciso de alguma coisa Cara, tá tenso Juro, tá tenso Já pega ali também Nossa, certeira Agora eu tô craque Quem é pescador Perto de Coelha Games Não tem pescador melhor, véi Não tem Aquelas bem se achei, né Ai, meu Deus Não, não, não Não, não, não Que isso? Ai, véi Pocou o negócio Ah, tá Então, né Meu anjo Você tinha que ter puxado o negócio Pra depois você tentar matar Eu tava apertando três aqui loucamente Vai, três Três Meu Deus Três Perdi minha aguinha de novo, véi Essa aguinha não quer ser minha Agora sim Já tô Má protegido Agora dá pra mim comprar isso aqui Sem ter dor de cabeça, meu irmão Tu compra isso Daí você vai e compra a aguinha De novo Porque, mano E ainda tem que fazer o copo Meu anjo Esqueci disso, hein Aqui Ui Fiquei com um pequim de medo Um pequim Um pequim Ok Vamos botar a comida aqui Cadê? Preciso fazer outro copo Porque, meu Deus Levaram meu copo Levaram Meu Deus Ninguém sai Levaram meu copo Galera É o seguinte Não, é o dia 9 Não é 20 Meu Deus Aqui Ok Vai, pega, pega Meu Deus Não peguei nada, véi Eu sou muito horrível Eu vou me aposentar aqui Na vida de De Disso aqui Ai, meu Deus Sai daqui Meu anjo Que medo Pega tudo Vai fazendo mais coisa Vamos botar mais Mais coisa aqui Deixa eu fazer tudo Disso aqui Aqui, ó Vai Já vai aumentando Aqui vai ter uma mansão, véi Aqui vai ter uma mansão mesmo Uma mansão Vem aqui agora Vem, meu anjo Agora eu já tô mais ligeira Já tô Já tô entendendo os paranauê Entendeu? Agora você pode enfrentar aqui Ai, misericórdia Ele tá vindo? Ai, que susto Achei que ele tava vindo Assim, a gente é boa, né? A gente é boa Mas não pra forçar também, né? Ah! Lembrei que tem uma coisa Que vai nos ajudar bastante Isso daqui Se a gente fizer isso daqui Vai ficar muito mais fácil pra gente Só que a gente não tem coisas o suficiente Que ele vai pescando tudo sozinho Ali Depois você só tem que tirar dali Então aí fica mais fácil pra gente E... E é isso aí, galera É só isso mesmo Bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Eu vou ler Gostei Porque é muito importante pra mim É... E é isso, galera Um beijão pra todo mundo Por favor Se inscreva no canal E ative o sininho Pra receber Notificação dos nossos vídeos Que teremos dois vídeos por dia no canal E é isso aí Um beijão pra todo mundo E eu fui Tchau Tchau